Hoje eu vim mostrar pra vocês essa novidade que meu marido comprou e a gente vai testar hoje, eu vou mostrar pra vocês. Eu não conhecia, né, eu nunca vi ninguém usar esse tipo de chapa, né, de grill, então eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar como funciona. Porque eu procurei vídeos no YouTube sobre o assunto, achei bem pouco, bem pouco vídeo sobre o assunto. Então assim, ó, ela é uma chapa aqui em cima, ela vem com uma tampa, desencaixei aqui, ela é uma tampa. E aqui é a chapa, essa chapa é bem pesada e ela sai, ó, tá vendo que ela tem alça? Então aqui é pra fazer hambúrguer, pra fazer hambúrguer, pra fazer bife, né, tudo que for, assim, que dê pra fazer em chapa. E embaixo tem o fogareiro. Então aqui é o fogareiro, ó, que é o fogareiro pra colocar álcool. Então aqui, ó, dentro desse potinho a gente coloca álcool. Meu marido diz que o pessoal usa com outro tipo de álcool, então eu ainda tô pesquisando sobre o assunto. Ó, não cozei ela, tô... Vou usar pela primeira vez com vocês, que eu vou filmar meu marido usando ela. Então é isso, ó, são... Eu queria um fogareiro que desse pra eu colocar em cima da churrasqueira lá, tá vendo? Tem a churrasqueira, eu queria um fogareiro pra colocar lá em cima. Só que eu tinha pensado em outro tipo de fogareiro, elétrico. E aí ele comprou esse daqui. Então, vamos ver como é que funciona. Se for legal, eu falo pra vocês que é legal. Se eu não gostar, eu falo, tá? E aí, mais pra frente, eu compro outro. Então, mais tarde, eu vou testar e vou mostrar pra vocês. É... Tem de uma boca também, tá? Eu vi lá no site onde ele comprou que tem de uma boca só também. É bem pesada essa peça aqui. Ó, a gente encaixa aqui, acende lá, encaixa aqui. A gente tanto pode colocar a panela lá em cima da grelha, da... Nessa parte aqui, né? Aí. A gente pode colocar a panela aqui em cima, como se fosse um fogão, né? Um fogareiro. Ou usar, assim, a chapa. E aí, se for alguma coisa que você quer abafar, né? Assar abafado, aí usa a tampa. Aí encaixa a tampa aqui. Aí encaixa a tampa aqui e deixa fechadinho. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como acende a churrasqueira. Aqui eu tô usando o álcool 70. Vocês podem estar usando o álcool que a gente compra em postos de combustível também. Aquele pra carro. Vou colocar meio potinho desse aqui de álcool. Cuidado pra não derramar fora do copinho, tá? Cuidado ao mexer com o álcool perto de fogo, né? Aqui, no caso, ainda não tem nenhum fogo aceso. Então, primeiro eu coloco o álcool nos potinhos pra depois acender. Aí eu coloco a garrafinha de álcool bem longe daqui. Tá? Então, eu coloco aqui, ó. Eu já coloquei meio copinho de álcool. São dois copinhos. Eu coloquei meia medida em cada um. Porque essa medida aqui eu pretendo fazer dez hambúrgueres. Então, se vocês quiserem fazer mais, se quiserem fazer um churrasco, aí pode encher esse potinho. Aí eu venho aqui, ó. Cuidado. Na hora de colocar fogo. Eu gosto de usar esse acendedor que ele tem um cabo bem longo. Agora eu vou regular aqui, ó. A quantidade de fogo que vai sair, que vai queimar, tá? Então, a gente regula. Se eu quero que seja mais forte, eu abro aqui e tiro essa tampinha. Se eu quero que ele queime devagar o álcool, eu deixo ele um pouco fechado. Nesse caso, eu vou usar a grelha. Grelha não, a chapa, né? E vou colocar os hambúrgueres aqui. Desculpem pela luz, porque agora já anoiteceu. As luzes estão acesas aqui, mas elas são um pouco fracas pra filmar. Preciso providenciar uma luz pra filmar aqui fora. Eu tava filmando o processo, só que minha câmera desligou e não tinha visto. Mas é isso, gente. É só colocar o hambúrguer aqui agora e ficar virando até ficar bom. Aí eu vou colocar um queijo aqui por cima, quando já tiver assado, né? Tiver grelhado. Eu vou colocar uma mussarela por cima. E vou colocar no pão. Então, foi só pra vocês verem o mesmo processo, assim, de acendimento, né? Como que usa o álcool, como que regula o fogo. E é isso. Da próxima vez, eu vou mostrar pra vocês... Vou cozinhar usando uma panela, pra vocês verem como que... Como que funciona. Porque, na verdade, eu precisava mais pra isso mesmo. Porque eu não quero mais cozinhar, assim... Fazer fritura, assim, alguma coisa que suje a cozinha, né? De gordura. Eu não quero mais fazer lá dentro. Ou alguma coisa que faça fumaça. Eu quero fazer tudo aqui fora. Então, agora eu vou colocar a mussarela por cima. Pra dar uma derretida. Enquanto isso, vocês já deixem o pão cortado. Já com o molho, a maionese, né? O molho, que vocês vão usar. A salada. Então, essa... Esse fogareiro... Na verdade, o nome na internet, vocês vão encontrar como... É fogareiro, churrasqueira... Rixô. O rixô, por quê? Porque se a gente colocar ele bem no mínimo, aqui, a abertura mínima. Ele vai manter a refeição quente, né? Então, o rixô, ele é muito usado, assim, em restaurantes, em... Em festas. Os cozinheiros, os churrasqueiros, usam bastante o rixô. Pra manter a comida quente por mais tempo. Antes, eu fazia isso no grill. Mas lá no grill só cabe três... Três ou quatro hambúrgueres. E aqui eu consigo colocar até dez. Oi, pessoal. Hoje é outro dia, já. Hoje eu vou fritar batata. Meu fogareiro. Vamos ver. Primeira vez que eu vou fritar batata nele. Coloquei aqui... Meio copinho de álcool, porque eu vou fritar só uma porçãozinha de batata. E é uma panela pequena. Vamos ver o que que acontece aqui. A gordura já tá bem quente. Tô fazendo aquelas batatas que já vem... Pré-cozidas, né? Ou são congeladas. Acho que eu tinha que ter deixado um pouco mais, né? Porque como tá congelada... Agora ela esfriou a gordura. Mas vamos ver o que que acontece aqui. Bom, eu já vou falar pra vocês... A impressão que eu tive do dia que eu usei a chapa, né? Pra fazer os hambúrgueres. Assim, eu achei bem rápido pra fazer os hambúrgueres. Bem rápido mesmo. Eu tinha colocado só meio copinho de álcool. Assim, cada copinho eu coloquei meio copo de álcool. E foi bem rápido. Deu pra fazer bastante coisa. Eu fiz dez hambúrgueres, mas dava pra fazer mais. Depois ainda grelhei algumas salsichas. Tava bem quente. Dava pra fazer. A batata, ó. Eu percebi que o fogo não esquenta tanto. A panela não esquenta tanto quanto lá no fogão a gás. Não sei. Não dá pra comparar com outro... Com o fogareiro a gás. Porque eu nunca usei o fogareiro a gás. Mas comparando com o fogão... Dá a impressão que o fogão a gás esquenta mais a panela. Batata frita mais rápido. Mas fritou. Que é legal. Não demorou tanto assim, não. O que eu percebi, assim... Eu achei muito prático. Porque é bem legal pra carregar um pra onde a gente for. Pra fazer um acampamento, né? Pra fazer um camping. Pra caminhoneiro. Excelente. Porque você não precisa tá levando botijão a gás. Só levar uma garrafa de álcool. Ou... Né? Em qualquer posto de combustível. A gente encontra álcool fácil. Então, beleza. Só não gostei muito da chapa. Se comparada com um grill. Né? Que é um grill antiaderente. Bem mais prático pra limpar. Então, pra quem tá em casa. Vai usar em casa. O grill é mais prático. Né? E tem grills maiores. O meu não é muito grande. Mas tem maiores. Mas... A questão da praticidade. Pra cozinhar fora de casa. Pra levar pra um camping. Pra quem gosta de pescar. E levar um fogareiro. Né? E... Pros caminhoneiros. É muito legal. Amei. Gostei. A potência é... Razoável. Né? Com o disco. O preço dele não é caro. O material é resistente. Então, tá aprovado. Nota 9. Só não vou dar 10. Porque não tem antiaderente na chapa.